Companheiros e companheiras, meus amigos e minhas amigas, hoje nós estamos aqui para fazer um convite. Dia 9 de junho, às 16 horas, na sede do PT, faremos a plenária Resistência a Zé Dirceu. Nessa plenária, passaremos uma entrevista extraordinária que fizemos com o Zé Dirceu, uma entrevista na qual ele discorre sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre os elementos da conjuntura, uma entrevista que é inédita, uma entrevista muito importante. Por isso, estamos aqui convidando a todos e a todas para comparecerem e para debatermos também os rumos do país. Obrigado, aguardo todo mundo aqui no dia 9 de junho, às 16 horas.